USB Ele já deu aqui a informação do RGB, já começou a funcionar Vou fazer apenas um teste aqui pra vocês, eu vou dar apenas um... Então galera, vocês estão vendo agora aí a tela do meu computador Exatamente as K-Caps aqui, né? O nosso teclado K2 da Motospeed Lembrando que o Ozu é um jogo totalmente musical Que vai utilizar aí apenas o mouse, bem utilizando aqui o nosso mouse pra poder estar conduzindo o jogo O outro detalhe é, mesmo que eu queira jogar diretamente Por favor, eu sou novato nisso aqui, então vou errar bastante Mas espero que vocês gostem do vídeo aí Vamos clicar aqui em Play Vou colocar um modo sem falhas Senão ele vai ficar falhando muito aqui, como eu não sou acostumado, vocês vão passar muita raiva Vamos escolher aqui um Eu vou escolher um nível iniciante, tá? Lembrando que a gente pode jogar tanto com o mouse, quanto com mesa digital Apenas pra conduzir e vou clicando com o meu K2 Infelizmente, pessoal, por uma questão de direitos autorais Como funciona a mecânica desse jogo A gente controla com o mouse, né? A direção do que a gente vai fazer E no ritmo do jogo a gente vai pressionando o teclado, né? O nosso K2 pra ele ir pontuando Então vou passar aqui alguns exemplos pra vocês E vejo vocês nos nossos próximos testes aí à frente Esse é um ranking exatamente horrível, tá? Fiquei até classe B mais ou menos Mas, como vocês podem ver, é um jogo exatamente voltado para a música, tá galera? Você vai ter aqui músicas muito mais difíceis com leves muito mais difíceis Eu vou colocar uma outra diferente aqui, tá? Vamos lá Vamos ver aqui Eu sou horrível, mas vamos ver se sai alguma coisa aqui Lembrando que Diversos outros modos, mais difíceis, mais fáceis, medianos Eu tô colocando aqui apenas pra mostrar pra vocês A função desse teclado, tá? Lembrando que a gente pode botar outras funções Que eu vou mostrar pra vocês logo após aí no vídeo Eu tô colocando aqui Ah, o ranking com certeza vai ser Mas É aquela questão, você consegue ver inclusive A performance aqui embaixo e tal Você tem que ter aí um controle Muito bom pra poder jogar tranquilamente E conseguir bons resultados E eu acredito que esse dispositivo Aqui com certeza vai fazer É você poder pegar aí, justamente em qualquer lugar Como você tiver, tirar ele do bolso, conectar O seu computador e jogar tranquilamente Por ele ser bem portátil Em jogos também pessoal, como o Dandara da Epic Games E milhares de outros jogos, eu posso utilizar Eu já configurei ele aqui pra utilizar O meu mouse como um direcional Vocês estão vendo a minha tela aí Eu uso o meu mouse como direcional E ele pra poder me mover no mapa Pra mim eu acho que traz muito mais Confiabilidade do que você em outros jogos Você apertar e ele simplesmente Com esse movimento aqui soltar uma bomba Ou enfim, ter outra infinidade De aplicabilidade E pra você também que gosta de designer no computador A gente pode estar utilizando Diversos tipos de pincel Em diversos tipos de software Você que não tem uma mesa digitalizadora Mas que gosta de desenhar no computador Você pode utilizar o mouse Apenas como um direcional E utilizar todos os tipos de pincel Que você quiser aqui pra poder pintar Ou cores diferentes e tudo mais Usando o nosso K2 aí Apenas como um botão de ação Pra você conseguir fazer as suas pinturas aí Tranquilamente Eu uso o mouse apenas para pintar Enquanto eu posso utilizar o meu K2 também Para fins de designer Não necessariamente precisando utilizar Então são outras aplicabilidades também Que a gente tem com o K2 E aí galera O que vocês acharam do nosso Unbox e análise completa Do Motospeed K2 Esse aqui é um teclado super compacto Ele é mecânico e RGB Tem funções realmente surpreendentes Apesar do tamanho Da compatibilidade que ele tem também Com diversos tipos de sistema operacional Eu acho que é um produto super promissor E se você gosta de jogar jogos como o Azul Com certeza essa vai ser a melhor opção de mercado Que você vai encontrar Com o melhor custo-benefício também Se você quer ter esse produto aqui Com o melhor preço do mercado Eu estou no melhor preço do mercado Então vou deixar aquele recado pra você Que acompanha nossos vídeos Mas ainda não é inscrito aqui Dá aquela ajuda pra gente Se inscreve no nosso canal Dá um like nesse vídeo Compartilha ele com seus amigos Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito Os conteúdos que eu ainda estou preparando aqui pra vocês E vou soltar durante esse mês aí Então um abraço e até mais